Oi, amores! Tudo bom? Hoje eu vim com essa proposta de make Uma make mais rosada no olho Na parte de cima, na parte inferior Uma cor mais contorno, mais aquele marrom, sabe? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa proposta, né? Vamos lá comigo aprender, porque tá muito bom Certo? Vamos lá! Começar com essa paleta da Colors Makeup Foi até um brindezinho das lojinhas maquiadoras E pra fazer a nossa base, né? Eu vou usar primeiro essa aqui, ó Com esse pincelzinho aqui da Mariana Saad, que é o KP10 E vou começar a colocar no meu cônca Vou depositar primeiro o produto E vou começar a colocar, certo? Aí eu venho levando em direção, cantinho O legal do esfumado é você esfumar até não querer mais, certo? Gosto sempre de vir uma sombra pra cá Que é pra dar um alongamento no ovo E esfumado da base, ok Agora eu venho com outro pincel de esfumar No caso, venho com esse aqui mais redondinho, ó Que é da Mariana Saad, é o KP2 E eu venho com a sombrinha Um pouquinho mais escurinha que ela, né? Que é essa E deposito no cônca Agora, meninas, eu venho com esse blush Da Dylos Que gosto de usar também como sombra Ele é bastante clarinho, né? E eu venho com esse outro pincel da Macri Lange Esfumar esse aqui Puxo bastante produto Tiro excesso E deposito Aqui Agora, meninas, eu venho com essa paleta Aqui, ó Ela também da Ruby Rose E eu vou usar a cor mais rosinha Adivinha qual é? Essa cor aqui, meninas, ó A rosa Que tem uma cintilância dourada, certo? Eu não vou mostrar pra vocês com a tampa aberta Porque, engraçado, né? Não preciso nem dizer A porra Jurei tanto Fabião Pronto Pronto Depositei Eu venho com outro pincelzinho Esfumado mais de precisão Aí, ó Sim, meninas Continuando Eu achei, gente, que tava gravando Mas na verdade eu não estava Então eu vou mostrar pra vocês O que foi que eu passei E como eu passei, certo? Vim com esse Pincel aqui da Macrylan O 22, certo? Que ele é mais ou menos assim, ó Da cor E depois eu passei mais um laranjinha Que foi essa Que ficou aqui Aí eu passei Esfumei aqui bem muito, ó E depois eu vim com o lápis da Vult Que eu passo geralmente nas sobrancelhas Na parte dos cílios Pra dar aquela Aquele ar de profundidade Certo? E depois vim com o mesmo O mesmo pincel E vim espumando essa parte aqui Máscara de cílios Máscara de cílios E vou passar somente Na parte de baixo Certo? E agora vamos lá, né? Passar o batom Que eu tinha esquecido E eu vou usar esse Que é o Selfie Da Mariana Saad Ó Cheguei Mais rosada Em cima Com o cintilance dourada E mais Marrom Embaixo Espero que vocês tenham aproveitado As dicas aí, né? Que é aquela coisa De você poder usar A sombra do mesmo blush E... A parte do contorno Embaixo, né? De você poder fazer uma maquiagem Só com aquilo que você tem Eu espero que tenha contribuído Para o conhecimento de vocês Porque é isso que eu quero Poder ajudar uma pessoa Que está sem autoestima Sem vontade de se maquiar Não esquece de me seguir Nas redes sociais Vou colocar aqui O... Arrobinha Certo? Não esquece de curtir Não esquece de compartilhar Para todo mundo Não esquece de deixar Seus comentários Suas sugestões E não esquece De se inscrever No meu canal Vamos aumentar Essa meta aí, gente Vamos aumentar Esse número de inscritos Repassa para as amigas Esse... Esse tutorial Certo? Um beijo Grande beijo Em seu coração E até a próxima Tchau